Este erro é um erro frequente que acontece a cada instalação do WordPress, mas não é um erro comum, porque a cada nova instalação ele vai acontecer pelo menos uma vez e não acontece mais. Você seguir o vídeo e o passo a passo, ele vai parar de acontecer. É só você seguir o passo a passo que eu vou mostrar aqui pra você. Você quer comprar plugins no WordPress de maneira fácil, rápida e segura? Te apresento a plataforma Full. Os plugins como o Elementor Pro são a partir de R$ 39,90 para uma instalação. Então na plataforma Full você tem segurança e atendimento humanizado, porque o atendimento humanizado, do outro lado, são pessoas se atendendo, não são máquinas. Então eu já estou com eles há mais de dois anos. Há mais de dois anos que eu compro plugins com eles e sempre que eu preciso de ajuda, e de sempre que eu preciso de ajuda, eu mando um e-mail e eles respondem no mesmo dia e resolvem meus problemas no mesmo dia. Então a plataforma Full é uma plataforma que eu confio. No comentário fixado ou na descrição deste vídeo vai ter um link pra vocês e vocês vão direto para a plataforma do plugin. E comprando pelo link que vai estar no comentário fixado ou na descrição deste vídeo, você ainda ajuda o canal. Eu sempre utilizo essa plataforma. Toda vez que eu penso em plugin, eu penso na agência Full. Gente, é muito importante o que acontece aqui. Aconteceu um erro, erro inesperado. O que que você, como que você resolve isso daqui? É muito importante. Copiar o texto do post, nós não temos nada de importante lá dentro deste texto. Nós podemos voltar lá depois. Mas eu vou copiar, só para eu não ter que ter a preguiça de ir lá depois, né? Daí você vai vir aqui em plugins, tá? Adicionar novo. E você vai vir aqui, ó. Editor clássico, vai buscar esse plugin aqui. Ele foi criado pelo WordPress. Você vai instalar ele. E vai ativar. Tá? Daí você vai vir de novo no push, ó. E ele vai vir o push padrão que nós tínhamos, tá? Porque, como eu falei novamente, algumas configurações do WordPress, a cada atualização, às vezes pode dar um problema, sabe? E ele não se mantém, né? Às vezes é um problema que eles não conseguem identificar, que está dando um erro. Às vezes é um problema tão grande que eles têm que criar um plugin para poder resolver esse problema, como aí, ó. Plugin do editor clássico. 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 Plugin do editor clássico.